Fala Aqualoucos! Mais um vídeo novo chegando aqui no nosso canal. Hoje vamos falar dos queridinhos do momento, os peixes tetras monjas coloridos. Dando continuidade à nossa temporada Conhecendo Cada Peixe, que aliás, já falamos sobre os quínguos, as carpas coloridas e o acaradisco. Vou deixar os links aqui embaixo. Para quem não assistiu, terá a oportunidade de conhecer essas belezuras. O tetra monja, ele não recebeu nenhuma injeção de corante e nem são tingidos artificialmente. Eles pertencem aos grofiches, que são os peixes geneticamente modificados. O tetra monja surgiu de uma espécie já existente, o tetra negro. São peixes bem resistentes e pacíficos, podendo ser criados em aquários comunitários, ótimos exemplares para serem colocados em aquários plantados. Quem olha pela primeira vez, fica encantado com a sua variedade de cores, a sua tonalidade florescente. Isso porque os cientistas de Singapura criaram essa tonalidade através de uma característica natural. A característica que faz o peixe tetra ficar com essa tonalidade, ela é bem natural. É a bioluminescência, que é a mesma característica que faz com que os vagalumes iluminem o céu à noite. O pH do peixe tetra monja é de 6 a 7, sua temperatura de 26 a 28 graus. Sua alimentação deve ser com uma ração de boa qualidade e aplicada de 2 a 3 vezes ao dia. Os tetras monjas adoram viver em grupos e cardumes. E é interessante que você tenha uma boa iluminação no seu aquário, para realçar ainda mais as suas tonalidades. Os filhotes do peixe tetra monja herdarão as cores coloridas de seus pais. Uma curiosidade interessante sobre o tetra monja é que existe praticamente um tetra monja para cada cor do arco-íris. Já imaginou como o seu aquário vai ficar mega colorido com esses peixinhos aí? E aí, você gostou de conhecer mais esse nosso amigo peixe? Se gostou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, para que só assim a gente consiga encher o mundo de aqua loucos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!